Tá vendo essa sobremesa linda e maravilhosa aqui que eu tenho em mãos? Isso daqui foi fruto de uma coisa que deu muito errado, porque a princípio de conversa era pra ter sido um bolo recheado, estruturado, de aniversário, com chantilly, todo bonito, e virou essa torta. Não que a torta esteja feia, nem nada, né? Mas é porque o meu bolo desmoronou inteiro. Todo mundo já passou por isso pelo menos uma vez na vida, porque eu sei que a gente que mexe com o bolo, com essas coisas, sofre demais da conta. Então, se você quer ver como que aconteceu tudo isso, já aproveita agora pra se inscrever no canal, me fortalecer, porque, gente, não tá fácil. Deixa seu like aqui no vídeo e já aproveita pra deixar nos comentários se você já passou por isso também. Então, sem mais enrolação, bora ver o desastre que foi, né? O importante é a sobremesa estar gostosa, mas, mesmo assim, deu tudo errado. Uma coisa eu digo pra vocês, não existe nada no mundo melhor do que a inocência, que era eu fazendo a massa desse bolo bem plena, pensando assim, gente, tá tarde da noite e eu tenho que fazer um vídeo pra postar, né? E o que aconteceu já começou errado, né? Que a minha cumbuca caiu lá dentro da massa, mas mal sabia eu que essa seria a coisa mais fácil e mais bonitinha que ia acontecer comigo. Porque a minha intenção era fazer um bolo de mousse de chocolate branco com leitininho bem aerado, bem gostoso, gravar a receita completa e postar pra vocês com todo carinho e amor do mundo. E até a parte da massa, tava tudo bem, tudo lindo, tudo pleno. Fiz a minha massa manteigada branca mesmo, normalzona, já ensinei milhares de vezes aqui. Fazendo no aro de 15 por 10 e vou levar ao forno, porque no outro dia eu vou fazer o recheio e rechear esse bolo. Então tá, beleza, o bolo foi pra assar e esse aí já é no outro dia. Agora eu vou tentar explicar pra vocês aonde foi o meu erro. Esse creme do começo é uma ganache de chocolate branco, eu queria bater ela pra ver se ela ficava aerada sozinha, porque esses dias eu bati uma ganache de chocolate ao leite e ela ficou super aerada, aveludada, igual como se fosse um mousse. Eu nem precisei adicionar nem chantilly, nem nada. E eu pensei que ia acontecer a mesma coisa com o de chocolate branco, só porque a minha talhou. No que a ganache talhou, eu fui tentar adicionar chantilly e bater ao mesmo tempo, o negócio talhou mais ainda. E pra tentar salvar, eu tentei adicionar leite ninho aos poucos pra ver se ela pegava consistência, porque tava muito mole. E o resultado final foi aquele que eu mostrei um steakzinho atrás, que parecia uma mousse de leite ninho, que deveria ser para um bolo no pote, uma sobremesa no pote. Só que com a minha inocência que eu tava até esse momento, eu pensei, gente, tem chantilly, ele vai estruturar, ele vai ficar mais firme. E aí que começou o negócio meio complicado. Coloquei o plástico na minha forma bem bonitamente, como eu sempre faço. Primeiro disco de massa. Taquei 3,5 litros de calda, né, porque tava meio pouco. Isso aí era o de menos ainda, em comparação com o que vinha pela frente. Nesse momento, quando eu fui colocar o meu recheio, eu pensei, tem uma grande chance disso tudo dar errado, porque parece que esse recheio tá um pouco mole. Só que, igual eu falei, o pensamento positivo tava falando mais alto. Eu pensei que, por conta do chantilly, ia estruturar, ia ficar lindamente um bolo com duas camadas de recheio com mousse delicioso. E eu vou ser bem honesta pra vocês, esse negócio meu de tentar consertar esse recheio, deixou ele tão delicioso que eu vou falar um negócio pra vocês. Porque nada mais é do que uma ganache com muito leite ninho e um pouco de chantilly. Ficou muito gostoso, muito cremoso. O erro tá ali no ponto, né? Eu podia ter feito a ganache normalmente, batido o chantilly separado, e depois misturar o chantilly batido com a ganache. Nesse caso, teria dado certo. Só porque, nessa hora aí, eu já coloquei tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e pensei, vamos com fé, e é isso. Esse bolo ficou no congelador por duas horas e meia. Duas horas e meia. Eu pensei, se ele não der ponto, pelo menos ele vai congelar. E eu estava totalmente errada, porque nem congelou, nem deu ponto, nem estruturou, nem nada. Nessa hora, eu pensei, gente, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Só porque, na hora que eu desenformei, eu já vi, hum, tem alguma coisa errada. E aí, temos o chá revelação. Já fui tirando o negócio, o bolo já tava todo troncho. Minha filha, nessa hora, eu pensei, não, eu dou uma ajeitada, dou uma nivelada nele, vai dar tudo certo. E eu estava enganada. Olha aí a tristeza dele. Meu Deus, escorregando a massa molhadinha, escorregando o recheio mole. Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha ela, o trem sambando. Sambando. E eu, com toda a minha inocência, mas ainda pensei, ah, vou passar a cobertura em cima, que dá uma melhorada. O que que era pior? Eu tentar consertar esse bolo, ou o bolo se desfalecendo ali na nossa frente, sem poder fazer nada? E eu lá, tentando salvar o bolo, tentando dar uma melhora ali. Não, gente, não dá certo. Não deu certo, deu tudo errado. Olhando agora, eu fico imaginando, o que será que passou na minha cabecinha, né? A hora que eu pensei, que eu vou usar esse negócio pra fazer um bolo, que tem que estruturar, né? Eu deveria ter guardado esse recheio pra fazer uma sobremesa no pote, uma da travessa e tal, né? Então, nessa altura do campeonato, eu perdi todas as minhas esperanças e pensei, eu não vou desperdiçar esse bolo, não vou jogar ele fora. Porque tudo tá uma delícia ali. A massa molhadinha, o recheio ali. Eu pensei, gente, eu vou colocar esse trem tudo numa travessa, vai virar um bolo gelado. Só que aí, o meu bom senso, né? O meu nível de esperteza, falhou amargamente. Porque além de fazer um negócio desse com esse bolo, ainda peguei uma travessa pequena, né? Eu falei pra fazer o bolo em pé e falhei pra fazer o bolo na travessa, né? Porque, pelo amor de Deus, olha o tamanhinho da travessa que eu peguei. E como já tava tudo ali, eu tive que despedaçar o bolo, né? Porque já que virou um bolo meio que de travessa, meio que um bolo no pote na travessa, você tem que dar conta de tirar as colheradas. Mas tem aquele velho ditado, quando o trem é pra dar errado, ele vai dar errado umas 500 vezes. Nessa hora eu pensei, gente, esse trem tá muito mal arranjado, vamos fazer direito. Pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peguei uma travessa maior e fui montando como se fosse um quebra-cabeça, de um jeito assim, gente, tá uma delícia. Isso aqui vai tá delicioso. Não interessa se vai tá feio ou mal montado. Porque de qualquer jeito, quem vai comer é nós mesmo, né? Se você não provou, então você não julga. Se você vier comentar que ai, virou uma lambança, virou uma lambreca, tá feio demais. Você não tem ideia do tanto que ficou gostoso. E eu tenho certeza que se eu aparecesse e entregasse um pedaço dessa torta aí na travessa pra você, você nunca ia imaginar como é que foi a produção dela. Foi montado de um jeito bem rústico e ai, pra disfarçar a parte de cima que tinha uns pedaços de bolo, eu fui polvilhar leite em pó por cima. Não ajudou muito não, mas é melhor do que nada. E ai, como o leitinho e o chocolate branco tem tudo a ver com morango, eu coloquei um pouquinho ali na decoração. E esse foi o resultado final. A gente planeja muito as coisas pra sair de um jeito e no final não é do jeito que a gente quer. Mas tá tudo certo, deu tudo certo. O importante é tá gostoso. E tava muito. Pra sorte de todos os presentes aqui, esse vídeo, esse bolo que virou isso tudo, era só pra fazer conteúdo, só pra gravar vídeo mesmo, não era data comemorativa, não era encomenda, não era nada. Pra sorte de todo mundo, né? Porque se fosse, eu tinha me lascado. Então, vamos aproveitar aqui, né? Porque não tem como simplesmente pegar o bolo tudo esbagaçado e jogar no lixo. Porque olha o tanto que rendeu, ó. Uma sobremesona. Qual que? Um bolo gelado. Olha que delícia. Gente, pelo amor de Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça de pensar que isso aqui ia estruturar num bolo, né? Fala sério. Ó, gente. Ficou bem gostoso. Bem gostoso não, né? Não provei. Ficou bem bonito, ó. Recheio bem cremoso mesmo. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que eu não... não mexo com um bolo, com um doce. Já tem uns cinco anos não pra fazer uns trendês. Pelo amor de Deus, né? Tá, e aí você pega e me pergunta mas o que que deu errado nesse bolo sendo que você já faz doce, já mexe com um bolo já tem tanto tempo? É porque esse recheio era pra ser uma ganache cremosa com chantilly. E aí, no que eu fui bater a ganache com chantilly, ela talhou primeiro. Depois eu fui colocar o leitininho. Fui colocando, colocando, colocando até ver se dava o ponto. Bati novamente. Pensei, ah, tá com uma consistência até boa, já que tem chantilly e vai dar o ponto. E ficou no congelador duas horas e meia de prazo. Não deu ponto. Tá calor demais. Nesse calor a gente sabe que se os negócios não dá ponto, nada dá certo. Então, deu no que deu. Temos aí uma sobremesa que agora nós vamos só aproveitar. Agora é só comer porque vou fazer o quê? Eu vou sentar e chorar, vou espernear, vou xingar todo mundo, vou arrumar fogo na casa? Não vou, né? E ó, lindona, o recheio super estruturado, graças a Deus. Nossa, ficou delicioso. E é isso, né, gente? O que deu tudo errado, que todo mundo pensou que não ia dar certo, que era só pegar os trens, jogar fora e sair chutando e só que é luro. Virou um bolo gelado de chocolate branco com leite ninho. Ficou bem gostoso. O creme tá no ponto ideal, gente, pra fazer bolo no pote, sobremesa no pote. E tipo assim, essas coisas acontecem, eu tava fazendo teste, realmente, era um teste que deu errado. E todo mundo pensa que, ai, faz vídeo, só mostra a parte bonita e tal, estou mostrando pra vocês a parte que dá errado também. Porque olha isso aqui, gente, a consistência, que era pra rechear um bolo. Então, tá tudo certo, eu quis mostrar pra vocês essa parte que é a parte que dá errado. Todo mundo que já fez bolo já passou por isso ou vai passar pelo menos uma vez na vida. Não tô querendo te assombrar não, mas você vai passar por isso alguma vez na sua vida. Tenho certeza. Então, é isso, eu vou ficando por aqui com o meu bolão gelado que agora tem muito bolo aqui pra nós comer até enjoar. Ficou muito gostoso, só errei no ponto. E no resto das outras coisas tudo, mas é o que temos pra hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Vai, compartilha esse vídeo com alguém pra me ajudar porque minha filha não saiu nada como eu queria, mas pelo menos eu trouxe conteúdo pra vocês. Se inscreve, deixa seu like, comenta, um beijo e tchau.